Olá pessoal, me chamo Rafael, esse aqui é o canal Sobrevivência Lismo Amazônia, bem-vindos. Bom pessoal, esse vídeo é um vídeo mais de reflexão, eu peço que vocês fiquem comigo até o final e vamos lá. É o seguinte pessoal, eu tenho uma vizinha que ela é uma pessoa extremamente histriônica, mas se você não sabe o que é uma pessoa histriônica, é uma pessoa que faz tempestade em copo d'água. Ela é uma pessoa histriônica no sentido de que ela faz tempestade em copo d'água com relação à segurança do local aqui onde moramos, da rua aqui que moramos. E o que acontece pessoal, no grupo de WhatsApp aqui dos moradores, ela vive fazendo terror que aqui na vizinhança teve assalto, que não sei quantos foram mortos, etc, etc, etc. E o que acontece? Essa mulher, ela não treina artes marciais de nenhum tipo, nem artes marciais de corpo a corpo, nem lâminas e nem tiro. Ou seja, é uma pessoa totalmente indefesa, é uma ovelha, basicamente. Ela não treina situações táticas, não faz nenhum tipo de estudo de situações táticas, não lê nenhum tipo de tratado militar, arte da guerra, o tratado do Vegécio, o tratado do Maquiavel, o tratado do Imperador Maurício, nada. Assim, é uma pessoa totalmente indefesa. E o pior de tudo é que ela, como eu falei, ela vive metendo medo nas pessoas aqui da vizinhança, com notícias sobre situações de assalto, assassinato, sequestro, esse tipo de coisa. E certa vez, ela disse que tinha um garoto, tirando foto das casas, aqui da rua. E eu falei para ela que esse garoto era da vizinhança, ela não me ouviu, ficou apavorada, dando xilique e tal. E a irmã do garoto estava passando lá, perguntou o que estava acontecendo. Ela falou o que estava acontecendo e a menina disse, ah, esse garoto é meu irmão. A gente acabou de se mudar para essa casa aqui, número tal. Entendem? Então, o que eu quero passar para vocês com esse vídeo, é basicamente o seguinte. Não seja essa pessoa, tá? Se você está com medo da tua vizinhança, se você está com medo do local que você percorre para ir trabalhar, para ir estudar, cara, faz artes marciais. As artes marciais, elas se dividem em combate corpo a corpo, armas brancas e armas de fogo. Treina uma dessas três coisas, pronto. O problema é esse, está resolvido. E além disso, você tem que estudar ferramentas como o 3S, o semáforo da violência, entende? O 3S é uma ferramenta que eu já disponibilizei aqui no canal, né? O link dele vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Dá uma olhada depois de assistir esse vídeo. E o semáforo da violência, eu vou fazer um outro vídeo a respeito dele, tá certo? E é isso, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, curte. Curtindo você faz com que esse vídeo vá adiante a plataforma do YouTube. Beleza? Dúvidas, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Compartilha comigo os teus testemunhos de pessoas histriônicas que você conhece. E é isso, beleza? Até a próxima e tchau!